Trazemos agora uma triste notícia que transforma este domingo em um dia de luto. A apresentadora Poliana Brita, ao vivo na Globo, trouxe um comunicado após a confirmação de dezenas de perdas. Vamos trazer todos os detalhes dessa triste informação que chega e deixa todos com o coração partido. Infelizmente, uma notícia trágica ganha as manchetes de diversos portais de imprensa em todo o país. A apresentadora Poliana Brita, que comanda o Fantástico na Rede Globo. É importante você ficar até o final do vídeo para saber todos os detalhes dessa informação, se inscreva no canal e deixe o seu like pelo nosso conteúdo para esse canal não parar, sem apoio nenhum, estamos aqui há mais de um ano e não recebemos nada por isso nos ajude. Ela trouxe ao vivo as primeiras informações sobre um gravíssimo acidente que aconteceu, transformando este domingo em um dia de luto. De acordo com as primeiras informações, um trem com 10 vagões descarrilou, resultando na perda de pelo menos 30 vidas e deixando outras 80 pessoas feridas. As investigações já começaram para entender as causas desse acidente trágico que ocorreu no sul do Paquistão, enquanto o trem transportava passageiros de uma região para outra no país. É uma grande tragédia, e o número de vítimas pode aumentar ainda mais, tornando este dia ainda mais triste. Nossos sentimentos estão com as famílias das vítimas, e esperamos que as autoridades possam oferecer o suporte necessário para todos os afetados por essa terrível tragédia. Pedimos a todos que estejam atentos às informações oficiais e respeitem o momento de luto e solidariedade. Obrigada por você ter chegado até aqui, e para confirmar me fale de qual cidade e estado você é para sabermos aonde está chegando os nossos vídeos, compartilhe o canal com alguém, até mais!